Foi publicado pelo governo municipal, nesse último dia 11, o decreto número 3.702, que estabelece a obrigatoriedade de todas as pessoas que utilizarem das vias públicas quanto à utilização das máscaras. Significa dizer que, a partir de hoje, todas as pessoas estão obrigadas efetivamente a utilizar das máscaras, seja elas de produção industrial ou produção caseira. Dentro do comércio, inclusive, os proprietários dos estabelecimentos comerciais, bancários, de um modo em geral, são os responsáveis, inclusive, pela fiscalização do uso na entrada dos seus estabelecimentos, assim como quanto à permanência do uso de seus clientes, dessa máscara, nas dependências desse estabelecimento. Importante destacar, inclusive, isso foi, inclusive, objeto de muitas dúvidas no dia de hoje, quanto à necessidade de utilizar as máscaras dentro dos veículos automotores, ainda que o condutor não esteja acompanhado de nenhum passageiro. É importante observar que o decreto determina a todas as pessoas o uso da máscara nas vias públicas. Então, se a pessoa está na condução do veículo ou se ela está caminhando por essas vias públicas, é efetivamente obrigatório o uso da máscara. Ou seja, dentro do veículo também é obrigatório, para que o condutor, estando acompanhado ou não, ele é obrigado a utilizar as máscaras. Todas essas medidas foram tomadas com base em critérios técnicos, onde houve uma recomendação do Comitê de Enfrentamento à Covid, que orientou o município a tomar essa medida exatamente com o fim de resguardar a saúde pública, evitando o contágio das pessoas da nossa cidade. Então, o que a nossa secretaria pede a todos os cidadãos patrocinenses é que os mesmos façam efetivamente o uso dessa máscara com o fim de evitar o contágio, para que possam cuidar da sua própria saúde, assim como cuidar da saúde dos seus familiares, dos seus amigos, de um modo em geral, da saúde daquelas pessoas com quem tem convívio, evitando o eventual contágio.